Hora de um quadro que testa o nosso elenco no seu limite em provas malucas, até porque a gente transforma o Cabral no meu reality. Hoje a gente vai pegar pesado, porque envolve um negócio maravilhoso, eu vou pedir pra produção traçar. Tava na hora disso acontecer, faz tempo que eu acho que tinha. Tem brincadeira que podia acabar já. Estamos apóstolos aqui, essa brincadeira... Apóstolos. É, pode ser que essa seja a última ceia de vocês. A formação era assim mesmo. Porque desde a primeira temporada a gente tem quadros parecidos com esse. Da última vez a gente pegou leve, dessa vez tá tranquilo. Acho que Nando que não tem nojo vai tranquilo. Mas depende, né? Acho que Rafa vai ok. Tem refluxo. O problema tá aqui, ó. Por que tu não participa? O problema tá aqui, ó. Porque eu tenho que apresentar o quadro. Porque por mim, eu comeria tranquilamente. Comeria nada. Tranquilamente. Com todo o respeito à sua profissão e à sua idade. Não, não vem. Não vem. Cada um tem seu posto. Tô curioso. Eu abrirei para o Brasil ver... Vai ser algo... Qual é o ingrediente desse prato que vocês vão comer. O ingrediente é esse aqui, ó. Farofa. Farinha. Ah, então tá suave. Tá suave, pô. Mas essa farofa tá com... Isso daí é farinha de quê? Essa far... Aí é que tá. Como é que se faz essa farinha com esses dois ingredientes aqui? Atenção, povo de casa. Ah, firmeza, meu parceiro. Com certeza. Eu sou comediante stand-up, Fabiano Cabota. Você vai me desculpar. A gente tem. Mas eu não entro num bagulho... Nem por um car... Esse bagulho parece... É uma farinha. É farinha de diabo, rapaz. Aqui tem. Pode vir. É a farinha do dele, meu irmão. A gente tem de cá pequenas larvas. O Rafa foi embora mesmo? Não, volta aqui, Rafa. Rafa. Que... Pequenas larvas. Por favor, caramba. Que insistência. Tá ali no contrato isso. Eu até... A diretora tá dizendo que eu posso até pegar o vidro. Não faz isso, não. Pra vocês, caso vocês queiram. Não pode até... Eu não vou maltratar, gente. Isso é pra passarinho. Isso aqui é tenebra. Um carinho aqui. Tenebra? Não. Não vai ser com garfo. É farinha de madeira compensada. Aqui nós temos barata. Muito bem. É, é barata. Não tem essa brincadeira, mano. Aquela que tá ali não tá viva. Fez uma farinha. Barata sai caro. Não, tem uma brincadeira, senhor. Mas o que é isso? É farinha de barata? A farinha não é só de barata. Ah, não é só. Não era nem pra ela tá aqui. A farinha é de barata. É um mix. É um mix. And... And... Tem de ovo, ovo, banana. Barata não tem farofa. Tem, olha aqui, ó. Olha que beleza. Ai, tem uma de costas. A gente vai fazer uma contagem regressiva de 3, 2, 1. Vocês vão abrir o... O prato de... Mostrar o prato de vocês. O meu prato tá vivo também? O prato tá vivo também? O prato tá vivo? Não tá vivo. É feito só desse ingrediente, seu fresco. Ah, tá. Vamos contar com a gente? Cambota. 3, 2, 1... Pode abrir. Oh my God! Filha da puta! Não. Não dá pra ir. Ó. Não, não precisa comer a larva. Não precisa. É tirar uma fatiazinha do bolo que foi feito com essa farinha. Me deu mal estar. O bolo foi feito. Nando, vem cá, Rodrigo. Tô esperando o próximo quadro. Não, vem cá participar. Eu posso não pegar a larva? Não, não precisa pegar a larva. Eu vou dar esse boi pra vocês. Nando, Nando! Não, sou Nando. Me deu até um negócio aqui. Não faça! Não é possível. Não faça! A infecção... Nando, eu vou te admirar para todos sempre. A infecção vai te consumir. Mentira que o Nando... Nando Viana, senhoras e senhores! Nando Viana! Nossa, moleque, que porteira do c... Ah, não, né? Vamos! Não, 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 engole! Engole! Tem até água aqui, ó! Olha, Brasil! Engole, engole! Junta uma papa na boca! Isso! Põe pra dentro! Põe pra dentro! Já cometei! Ih! Tô comendo, camota! Não, não quero te atrapalhar, porque tá estrelinha. Você não pode interromper enquanto come. Agora é isso. Ele é assim. É porque tá nojento. Não tá nojento, tá ok. Rafael Portugal. Obrigado. E o mais engraçado é que eu neguei o No Limite, entendeu? No Limite? Eu neguei o No Limite. Cara, ia ser demais isso no No Limite. Ia ser maravilhoso. Renegaram. Ventes, eu vou te falar um negócio. Se você comer sem a larva, ok? Vida que segue. Se você comer com a larva, a larva... Você vai pegar uns larvão ainda. Se você mandar uma larvona dessa aqui pra dentro, eu como um pedaço também. E aí acabou, né? Precisa que cinco, coma, quatro, coma, conta que come. Quatro já foi, né? Ai! Sai, mano! Se comer com a larva, eu mando um pedaço pra dentro. Não, não vou comer com a larva. A larva é muito nojenta. A larva é triste. A larva é muito nojenta. Come! 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 Vai, manda ver, cara. Não tem banana, Ventura. Mostra pro Brasil quem é Thiago Ventura. O cara daqui é... É bolo de chocolate. Isso aí, cara. É chocolate, Thiago. Vai, vai, vai! É chocolate. Vai! É chocolate. É chocolate. Manda ver. Não vai ficar mastigado boa. Mastiga! É chocolate. Que negócio nada a ver? Não, tá maravilhoso. Ó, todo mundo comeu, né? Não é possível que você passasse a vergonha, hein? Agora começa o jogo do balão! O Brasil quer ver. É, Rodrigo. O Brasil está ligado. A galera tem um programa, é soltos em Floripa. O meu é tumão e não comer de centro. Olha a diferença. Tua água já até tá aqui, tua água, hein? Ó, se comer com a larva, eu como um pedaço. Eu preciso revisar muito esse contrato. Se eu comer uma larva, tu come uma larva? Não. Você come qualquer coisa. Eu não vou comer a larva, não. O gosto é forte. Então, acabou de comer, já dá logo na talagada na larva. É, mas todo mundo comeu um pedação. Não corta no meio, não. Porra! Não, todo mundo comeu um pedação. É um brownie, é? É um brownie. É um brownie? Você come brownie. Não, cara de palhaçada, Rodrigo. Frescura! Vai. Vou até mostrar barato junto. Eita! Não, não. Rodrigo, Rodrigo. Eita! Um bolo legal. Olha lá ele, ó. Aí! Você é comedor de ostra! Comedor de ostra! Você é comedor de ostra! Manda ali! Cuidado pra não engasgar! Bebe água! Bebe água, bebe água. Pelo amor de Deus, bebe água. Vai engasgar, p***a. Vai engasgar. O que você fez? Ah, não! Mentira! Mentira que você fez isso! Tu botou? O que você fez? Botei mó lagartona na água dele. A lagarta assim, ó. Caraca, que gostosinho. Olha que lagarta. Gente, eu queria dizer pela primeira vez que vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Eu vou comer. Muito obrigado. A lagarta vai e tu come o bagulho. Para de comer isso, cara. Porque, sinceramente, muita gente deve estar esperando em casa eu dizer, não, foi feito com farinha normal. Não foi. A real foi essa farinha mesmo. É o quê? Tritura ele? Triture e tipo torra. Luís Amel não vai gostar desse farinha. Não, não, mas é. É inseto que come mesmo. Entendeu? Vocês estão de parabéns. Uma salve de palmas para vocês. Obrigado. Obrigado. Eu adorei. Hoje está bom demais. Eu adorei esse quadro aqui do palco, pelo menos. Está maravilhoso. Participe também dessa zorra comigo com esses marginais da Comédia Nacional usando a hashtag A Culpa é do Cabral. Não esqueça de marcar arroba Comedicentro BR para a gente também rir das suas doideiras, ok? E aí, está curtindo o nosso conteúdo exclusivo da Culpa é do Cabral? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um checklist para ver se está tudo em dia para você não perder nada. YouTube, já escreveu? Twitter, Instagram, Facebook. Seguiu ou não seguiu? Então vamos lá, libere esse joinha. Vai ficar miguelando isso aí não, né? E aí, vai ficar miguelando isso aí não, né?